A parte mais interessante do Paulo Vanzolini, pelo menos eu conheci Paulo Vanzolini, poeta e não músico, compositor de música popular. O Paulo Vanzolini sempre foi também, além de tudo que ele é, um grande folclorista. Ele recolheu muitos temas em São Paulo, juntos recolhemos também muita coisa aqui em Itapcirica da Serra, em outras cidades do interior, e muitas dessas coisas já gravei. Mas a parte que eu acho mais interessante, o jeito que eu conheci o Paulo Vanzolini, é o poeta, o poeta do Tempos de Cabo, que é um livro que ele publicou há muitos anos, entre 47 e 50, mais ou menos. Todos os amigos possuem o livro, mas em xerox. Eu nunca tive nas mãos o livro, a edição original. Desse livro, acho que uma das mais interessantes é o Baile no Bixiga, porque retrata uma vida, assim, muito especial de um bairro de São Paulo muito antigo. Então eu vou dizer o Baile no Bixiga. Um dia eu ia azarado, meio bebido, mamado, querendo percurar a briga pelas ruas do Bixiga. Quando escutei uma orquestra, já botei meu pincinê e saí percurando a festa. Não custei nada encontrar. Era um belo fuzoeiro, mas só para me atrapalhar, na porta tinha um letreiro, entrada, quatro cruzeiro. Eu estava a zero do vento, mas gostei dos movimentos, pensei na minha cabeça. Vou pôr o corpo para dentro. Fui entrando distraído quando uma voz me falou. Ei, moço, onde é que você vai? Eu vou onde posso ir? Vou entrar nessa porqueira e tu não vai me pedir. Se quisesse, não podia. Sou cabo da arma ligeira da velha cavalaria do Exército Nacional. O Taim coiou o rabo. Ah, se a Ancim tá legal, brasileiro pode entrar com grande satisfação. Só uma coisa eu lhe peço, não suja a fada do Exército, não vai dar alteração. Não dei mica de confiança, entrei no salão de dança. Tava mesmo do esculacho. Pouca fêmea e muito macho, mas material excelente. Já botei meu pincinê numa morena infernar. Mostrei um pouco de dente, ela gostou, fui em frente. Pus a conversa na tá. Salve, rainha do baile. Chegou teu imperador. Desembruda esse chale e vem pegar um suador. Vem pisar na parafina e até teu sarto gastar. E a cabrocha, que era pele muito fina, compreendeu que eu era o tá. Cabo, velho, avança as penas. Já que tu tá disposto, te agarra com essa morena, que nós vamos dar desgosto pra gente grande e pequena. E já saímos abraçados quando uma voz me falou Ê, primo, a frouxa da prima e segura mais pra cima. Olhei pro dono da fala, era um nego de casaca, devia ser o mestre sala. Respondi indiferente, ouvi o ronco parente. Continuímos atracado, maltato ou não insisti. Ê, moço, não pode assim. Aí eu perdi a paciência. Quando eu digo sai de mim, acho melhor tu sair. Não tem escada no peito pra paisano subir? Já falei e já cobri. E começou o bate fundo. Era eu e a cabrocha contra o resto do mundo. Já no primeiro instante vieram os dez por diante, me agarraram com a ginada, me rasgaram o paletó. Mas sortei uma penada, os dez fez um monte só. Enquanto isso, por trás vinham os quarenta, pra mais. Mas a cabrocha era abraço. Sabia mais de cengope de quatrocentos meaços? Deu de tapa, deu de coco, deu de perna, deu de soco. Montou paisano no chão. Tava pra nós a salada, nós batíamos e dava risada. Quando eu pensei, cabrocha, tá na hora da cana vir por aí, vamos enrustir. Puxei um ferro do bolso, era um punhado assassino. Quem tava falando grosso, já ficou falando fino. Quem tinha peito de homem virou peito de menino. E até o rabecão da orquestra de susto virou violino. Pus quando o ferro alumiou, o povo todo apartou. Já saímos pelo escuro. Pulemos o véio muro. Dobremos as três esquinas e paremos pra descansar. Foi então que a cabrocha, que era a pele muito fina, se virou pra perguntar. Cabo, véio, que oração. Era três e trinta e cinco quando deu a alteração. Ai, que horror, me leva pra casa. Não vi que era tal de Ancim? Quem vê nós dois nessa hora, o que vai pensar de mim? Ri no fundo da garganta com a bosta da minha santa. E alegre dando risada. Discutindo nossa briga. Sumimos na madrugada pelas ruas do bexiga. E aí E aí E aí